Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando ante o Dom, aqui com a Jess... Sashley? Tá foda, olha, tá foda. Eu tô nervosa. Me desculpa. Me desculpa, eu tô nervosa. Gente, obrigada por me esperar, hein? Merda! O Mike deve ter trancado quando passou. Tem que ter outro jeito de entrar. Acabou a água. O que é isso aqui? Espera aí. Aí. E isso aqui? Digo, nós devemos tentar? Bom, não temos uma gama de opções aqui. Ok. Ok. Isso. Mano, coitado do Chris, velho. Ai, foi mal, mano. Deve ser o último lugar onde eu quero estar agora. É o único que tem, né, minha querida? E aí, quem vai primeiro? Você, né? Você é a líder. Você é a mais madura aí de todos eles. Nada mal. Acha que esse é o túnel pro sanatório? Claro que é. Aonde mais ele iria? Cris, eu sei que tá ferido, mas temos que ir, tá bom? Tô tentando, Wesley. Ai, ai. Mano, como que o Chris se feriu tanto, velho? Mano, eu só lembro dele se ferindo o tornozelo dele. O cara tá com a mão na barriga. Mancando é justo, ele, né? É melhor fechar isso, certo? Hã? E se alguma coisa estiver nos seguindo? Tá bom, fecha, mas a gente precisa se mexer. Você vem depois, por favor. Sim. Sim. Caralho. Tó tensinho? Tó tensinho? Tó tensinho? Tem, não. Ai, ai. Mano, por que que eles não me esperaram, velho? Pô, é só fechar ali o bagulho rapidinho, mano. Porra. Mano, nossa, esse negócio aqui na frente parecia muito uma pata. Olá? Quem tá aí? Alguém? Jéssica! É você? Pode reverberação essa, né? Eu sei. Eu sei, eu tô ligada com a ideia da tua. Porra. Gente. Deus, eu tô tão feliz de não estar mais sozinha. Que bom que está a salvo. Ai, deixa eu ficar aqui na posição. Pede, ele não move, né? Olha ali. Ah, que ótimo. A escada já era, nunca mais chegaremos lá em cima. Não, eu acho que, eu acho que eu consigo. É tipo, uma parede descalada. Vou continuar. Nos encontramos no chalé, eu vou buscar o Mike. Boa sorte! Você não brava pra caralho, né, Nuno? Jéssica. Oi? Matt? Josh? Nossa. Te largaram aí que nem um pedaço de merda, meu parceiro. Meu parceiro. 100, meninas. 5 e 35. Tá acabando. Salta, porque eu sou dessas. Foda-se. Melhor aparecer quick time do que não aparecer, mano. Eu fico esperta já, né? Tenho que subir. Não, aqui não. Porra, bagulho. Cara, você é muito foda, né, mano? Ai, eu venci. Eu venci, cacete. Totenzinho, Totenzinho. 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 O que porra é essa? O lugar merda, né? Alô? Alô? Menina, eu acho. Fodeu. Sam. Pra onde eu vou, cara? Ai, buceta. Pobre, demônio. Nossa, que susto, cara. Ai, 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 meu coraçãozinho. Tenho um coraçãozinho. Putz. Isso mesmo? Uhum. Ai, vamos lá, você consegue. Mano, e hoje? Que eu tava deitado. Gases no peito, eu achei que eu ia morrer. Foi intenso. Essa, ó, esse tempo aí. Nessa época. Essa época aí. Aí, às oito da manhã. Vai para baixo. Nossa, nem faz barulho. Nem faz barulho, não. Relaxa. Caralho, mano. A senha é muito esperta. Nunca que um personagem ficaria com a par. Nunca. Pra que lado? Vamos... Vamos para a direita. Direita. Vamos para a direita de novo. Talvez na esquerda tenha um totem. É que pariu, velho. Aqui é o sanatório. É o sanatório aqui? É o chalé. Não, não. O chalé não. Nunca. É o chalé. Caralho. Eu só estou muito nervosa. Eu estou nervosa, meu. Ai, tem fogo santos. Merda. Você vai entrar? Ah, Samantha, velho. Santa. Não se viu o brother aí, cara. É o totem. Sai de perto do meu brother. Toma. Caralho. Você é muito pica, velho. E o lobinho? O lobinho. O lobinho. Pô, eu acho que não, não O hábil homem lobo Cadê o lobo? Ai, pelo amor de Deus Ela pode ter levado ele pra mim Ela me mexeu, super bom Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa E depois vamos todo e sair daqui Isso aí, isso aí, vamos, vamos Corre Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive Tem um coração com buraquinho Caralho, ele tá tudo na merda Caralho, ele tá na merda, meu querido Vai se eu secar aqui, cara Tinha uma baba no meu controle ou era suor Mas tinha uma colha de água Enquanto essas consultas servem para ajudar você Você simplesmente não me ouve e está tudo Fodido Vou deixar você sozinho, Josh Está na hora de aprender Que há mais para se temer Do que a imaginação confusa de um moleque mimado e alto Indulgente pode sonhar Havia tantas pessoas que se importavam com você Dispostas a ajudar Mas você sempre escolheu afastá-las E agora está sozinho Se bem que pelo jeito não ficará sozinho por muito tempo Você não ficará sozinho Respire fundo, Josh Respire fundo Deixa eu esperar mesmo que aqui Agora está tenso Nossa, vai uma hora até o anocer Não, não, não Sai daqui Sai daqui Ah, vem cá longe de mim Não, vocês estão mortas Desculpe Caralho, o cara tá no crack. Tá no crack, 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 tá no crack. Eu sou entendido na mente dele também. Peraí, mas estamos jogando com o Josh? O Josh? Porra, confia, porra. Pra onde eu vou? Nossa, irmã, você está bela. Bela fodida. Bela merda. Ai, caralho. Fiquei longe de mim. Fiquei longe. Peraí, mano, calma aí. Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Por que queria que vocês morressem? Eu juro. Ei, ei. Toma. Ai, gente, desculpa. Me perdoa. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não tenho o que obedecer a você. É isso que você quer? Não, não, não. Por que estão fazendo isso? Caralho. Me deixe em paz. Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Por que não fosse? Por que queria que a gente morresse? Não estava preparada para ver como aquela coisa era feia de perto. É. Então, percebi algo estranho sobre ela. Ah, o que? O indigo. Tinha uma cicatriz. E daí? Já a vi antes. Do que você está falando? Eu vi umas fotos velhas de um cara com a cicatriz e ele estava se transformando em um indigo. Era um dos mineradores que ficou preso nos anos 50 no desabamento. Ou seja, a coisa tem 80 anos. No mínimo. Sarado, tiozinho. Limparam o lugar. Mataram muita gente. Quis. Quer dizer, que tem mais deles? Ah, tem. Quantos? Muitos. Tem. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Como aí, mano? Eu não quero mesmo entrar aí. Não tem outro jeito de passar. Mike. É o que eu estou achando que é? Cacete. Parece um túmulo. Beth. Relógio da Beth. Ai, meu Deus. Mike. É da Beth. É o relógio dela. O quê? Deixa eu ver. Olha. Tinha uma cruz aqui. Então foi aqui que foi enterrada. Mas... quem nos enterrou é ela. Vamos continuar. Manu, como que tinha bicho solto lá embaixo? Se ele trancou, se ele enjolou todo mundo? Será que eles conseguiram quebrar? Eu não vi. Eu não vi se tinha alguma jola quebrada. Uau. Puta merda. Puta merda. Eu não vi. Malve. Pensei que você estava na parte mais funda. Eu não disse isso. Quem sou eu? Ah, é essa aí. Eu consigo subir aqui? Eu consigo subir aqui. Obrigada. Ah, merda. Parece a letra da Hannah. Dia 1. Minha irmãzinha está morta. A queda matou ela. Eu vi a cor sumir de seu rosto. Minha perna está quebrada. Estou só. Presa aqui com o corpo da Beth. Alguém virá em breve. Tadinha, mano. Dia 5. Eu nunca senti tanta fome. Sinto que meu estômago está se retorcendo dentro de mim. Eu peguei o suéter da Beth. Ela continuou cuidando de mim. Pô, velho. Dia 30. Me perdoe, Beth. Eu sinto muito. Dia 33. Minhas mãos parecem imundas. Minhas unhas caíram, arrancadas. Estou dolorida, mas não sinto frio nem dor. Estou ficando mais forte. A partir daqui, a escrita não passa de rabiscos. Ela comeu a Beth, mano. A carne dela. A carne dela. A carne dela. O que é isso? A Hannah desenterrou a Beth. Foi a Hannah. Não. Isso... Isso é ridículo. Michael só pode ser. É a única explicação plausível. Beth morreu na queda. E daí? O que significa? Então a Hannah deve ter enterrado ela. Puta merda. Puta merda. A Hannah ficou aqui. Não acredito em nada disso. Ela deve ter ficado faminta. Devia estar desesperada. Merda. Temos que encontrar o Josh. Agora. Nossa, que pesado, velho. Caralho, caralho. Nossa, porra. Tá intensa, velho. Que pariu. Ainda estão na água. O bagulho tá no quadril dele já. Como que o bagulho desse é confiável, gente? Me diz. Com licença. Eu consigo subir aqui? Não. Com licença. Ai. Tem algum mais pra ser explorado? Oh, 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 oh. Tá ficando mais puro. É. Oh, oh. Ok. Ok, ok, ok. Ei, tá ficando mais raso. Vamos conseguir. Ai, meu Deus. Não dá, tá? Vamos. 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 Conseguimos. Não. Tem nada. Nem um totem. Será que vai ter totem ainda? Faltando uma hora pra acabar. Pra amanhecer? Ai, que delícia. Já tirou. Por favor. Por favor. Colopos. É. 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 Muitos deles. Ai. Ai, meu Deus. Não. Eu vou vomitar. Espera, espera, espera. Calma, calma, calma. Calma. Eu acho que eu vi alguma coisa. Calma, calma, calma. 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 Mano, eu juro pra vocês Eu tô há um minuto Todo um minuto lavando Lavando não Secando a minha mão Toma Ei, cara Não me bate, por favor Você tava pirado, cara Tava doidão Achamos que não ia sair dessa Josh, Hannah esteve aqui Por semanas Meses Boa, Joshjão Pode ficar aí agora Você tá lá, Josh É Caralho, meu controle tremeu, mano Calma aí, deixa eu ficar aqui na posição ereta Calma aí, menininho Precisa assim Ele não matou a Jess Uau 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 Uau, uau, uau Cara Caralha Maravilha Tem uma Piroca Uma água Uma piroca pelada Né Só esse pixo tá pelado Os outros Têm pelos Os outros têm pelos, aparentemente E roupinha Ai, ai Nossa, velho O Josh tá muito Piradão Piradão Mano, será que o Josh Ele tinha problemas já? Ou ele desenvolveu com a morte das irmãs, mano? Pô, perder 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 parentes Não deve ser fácil, mano Não deve ser fácil, né? Não é fácil, mano Foda Ai, o tubarão, o tubarão Olha o tubas O tubas Tubas Ah, merda Não, você não é Eu Não, você não é Hummer Não 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 Ah, não há piroca pelada Caralmente, Matt Faz tanto tempo, mano Ai, meu Deus do céu Matt Ai Ai, tadinha, velho Ai, tadinha, velho Não estou só aqui em cima Tem alguma coisa rolando essa noite Alguém tá tentando ferrar a gente pra valer Não Que? Não é Alguém É alguma coisa Ai, ela viu É mesmo Uma noite bem difícil Bem confusa Não Tô Te falando Tudo bem Eu Eu não quis te assustar Ai, meu Deus É difícil Ver que não é Tipo Não é uma pessoa Cara, ela tá toda Arranhada, velho Por onde? Por aqui? Ah, não Calma, aqui tem um Tem tipo Um zabamento Aqui Fui eu É O que? Eu caí Daquele teto Você caiu isso tudo? Nossa Então somos dois Como? Eu caí aqui De uma maldita torre de vigia Você tá brincando? Agora é um totter Amarelo Amarelo Tudo bem Eu não vou deixar a Mac morrer Ai, menininha Jéssica Por que se eu andar devagar Pra ela me seguir, velho Que ela tadinha, mano Ela não consegue andar, velho Andar aqui com ela, mano Vai andar merda E aqui, mano Jéssica Por aqui, mano Vamos lá, Jéssica Calma, menininha Calma Eu estou com você Relaxa Eu tô aqui Meu Deus Para de Cara, meu coração Vamos Vamos, vamos Vamos Jess Jess, vamos Se esconde juntos Escondem juntos Oh, meu Deus Ok Caralho, cara Eu tô muito nervosa Ai, queridos Ai, ai Era o controle Era o controle Não era eu, não Não era Não Eu sabia Que eu não podia Ser tão ruim Assim, mano Não, mano Todas Oh, meu Deus Sam Agarrar a saliência Caralho Nossa, eu nem vi Quer dizer, vi Mas não Mas não Mano, falou para agarrar a saliência Eu agarrei a saliência, velho A saliência A saliência A saliência, pô Mano, eu tô muito nervosa Caralho Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos encontrar o pessoal Muito Você podia correr, né Você se incomoda de eu não falar por algumas 30 horas Nas próximas 30 horas Água Água? Ah não De novo não, cara Pô, cara Ai, ai Caralho Vai, menina Ai, meus... Mano, eu vou ficar na posição de não mover Foda-se, foda-se Eu tô nervosa demais para deixar minha mão em cima da mesa Não Levanta sempre, por favor, mano Olha o chalé Ai, pois isso Vixe, Maria, velho A chave, você tá com a chave Você tá com a chave Você tá com a chave Ah não, é a chave no teleférico, né Ah não Mano, que chave é essa que eles pegaram? Pra quê? É a chave no teleférico, mãe Não sei Mike, o que aconteceu com o George? Pegou ele Meu Deus, que... Achei horrível de morrer Nada bom O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão Pode ter alguém lá ainda Caralho Caralho Nunca se sabe quando pode impedir ou não mover É muito foda isso Ai, ai Ai, ai, ai Suave Suave? Quais as nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso Vai, corre! Sai daqui, vai, 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 vai Vai, vai, vai Mano, olha essa... Cara, caralho, velho Ai, é isso Foda-se Olha essa Emily, mano Na moral, velho É agora Vamos ver se sou eu ou é o controle novo, mano Não se mexe Não mova um músculo Beleza, beleza Suave Beleza, beleza 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 Ok Caralho Eu tô torcendo pra Hannah Ó Mike, Mike, Mike Só morreu queimado Cara, Hannah é muito foda, mano Cara, tava subindo Tava subindo, mano Boa, Cris Boa, Cris, boa Cris, boa Cris tá salvo Salvo o Mike Vai Ainda tem mais gente aqui Gente, gente, minha mão tá tremendo muito, valeu? Esconde inicia Esconde, esconde-mea Esconde-se, esconde-se Acredito, velho. Não, velho. A Ashley não saiu. Acho que eu matei a Ashley, velho. Nossa, mano. Assim a Ashley morreram? Não, essa não, mano. Caralho, velho. Não, mano. Cara, mano, o meu dedão, ele começou a tremer muito, velho. Foi culpa minha, foi culpa minha, velho. Não era o controle, mano. Não era o controle. Dessa vez foi culpa minha. Ah, mano, tô muito triste, velho. Ah, mano, justo assim. Eu não queria matar justo assim, mano. Cara, todo mundo sobreviveu, menos assim. Mano, o meu dedão, esse dedão aqui esquerdo, ele começou a tremer muito, velho. Muito, muito. Ah, não, mano, não. Porra, cara, é muito tempo, velho. Não, hã? É, o velho, é... Não sei como descrever ele, tipo... Dizem que achou que ele seguia vocês no início. Mas alguém no grupo achou isso? Bem, sim. É possível que eles tenham matado ele? O quê? Não, 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 não. Você não tá entendendo. Não, hein? Se ele atacou vocês? Ele salvou minha vida. E eu o vi morrer. Ah, senão, mano... Eu o vi. A Jéssica, não sei como, nem por que ela tava lá embaixo, mas eu sei que eu o vi. Cara, eu tô me tremendo até agora, velho. Ele montou bem na minha cara. Bem aqui, na frente do meu nariz, e podia ter atirado em mim. Ele quase atirou, o imbecil. Você sai com o cara por tanto tempo e acha que conhece ele. Mas, cara, esse foi o pior, de longe. Nossa, mano, incrível como a Emilia é chata, né? Ali, eu podia ter feito algo. Eu tentei fazer algo. Não foi o suficiente. Como você foi parar nas minas? Eu fui... Carregada e levada e... O que você viu? Eu não sei. Eu não sei. Ele tava totalmente maluco. Queria ferir a gente. Sim, e... E... Eu achei que ele tinha atacado a Jéssica. Eu... Eu esfaqueei ele e tentei escapar, mas eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Não sabia? Quem você esfaqueou? Eu esfaqueei o maníaco, mas eu não sabia que era o Josh. Mas ele era um psicopata. E como eu ia saber que o Josh tinha todas essas serras e arma? Ah, meu Deus. Você vai trazer o babaca aqui? Vai dar uns chutes nele por mim? Como? O babaca, o senhor musculoso. Matt, o mal-humorado. Tem alguma coisa que a gente deva saber? Ah, não. Nada de importante, tirando... Sabe como ele basicamente me deixou pra morrer? Na maldita torre desabando aquele babaca de primeira. Sua amiga Ashley, ela... Disse que tentou te ajudar. Não. Ela disse que ouviu você chamar. Não. Não era eu. Mike. Do que você se lembra? Ele veio me buscar. Ele veio. Foi te buscar? Onde ele tá? Ele escapou? Josh nos ajudou. Então... Merda, cara. Aquela coisa. Ok? O Indigo... Ele veio da escuridão e... Eu não sei. Ouvi ele gritar. Eu caí fora. Não tinha sentido nós dois morrermos. O cara travou. É isso? Bom, gente... Cara, eu tô muito triste, mano. Cara... O meu dedo. O meu dedão. Essa porra aqui. Mano, começou a tremer tanto. Tanto, tanto, velho. Cara, eu... Eu podia... Eu podia... Na verdade, eu acho que eu vou esquecer tudo isso que eu gravei e vou salvar a Sam, né? Não, mano, não. Mas eu vou tentar salvar ela aqui depois, né? Mas... O que foi feito, foi feito. E é isso aí. Infelizmente, você morreu. Bom, todo mundo salvo, menos ela. Cara, eu não queria matar ela. Cara, eu acho que eu ficaria menos... 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 É... É... Com esse... Menos remorso, sei lá, vai ver a palavra. Se fosse com qualquer outro. Mas, nossa, eu não queria matar a Sam mesmo, velho. Ela foi... Ela é minha favorita, assim. Foda. Eu acho que se qualquer outro morresse, eu ia ficar mal. Mas, não tão mal quanto eu estou neste momento. Nossa, eu não queria... A Sam, não, mano. Ai, velho, caralho. Mas, olha só, não foi... Dessa vez, não foi problema no controle. Foi... Foi meu nervosismo, dessa vez, velho. Fui eu. Ai, que merda, mano. Bom, é isso, né, velho? Um jogo de... Escolhas, Antidom. Esses caras são picas. Ah, caralho. Muito bom. E lembrando também que eu vou trazer o... Todos os jogos do The Dark Picture. Que também são dos mesmos desenvolvedores de Antidom. Vai ser foda. Então... Aguardem. Né? E é isso, velho. Antidom muito bom. Eu repito. Não queria que a Aya se morresse. Ela não. Não. Não, Selma. Não. Eu posso pular essa porra? Tem pós-crédito, mas eu não sei se pular pode dar merda. Não, mano. É isso. Infelizmente. Não consegui salvar todos. Foram 90% só. Cara. Mano, eu tô gravando isso aqui. Muitos episódios seguidos. E minha voz tá toda... Mas valeu a pena. Antidom é muito bom, mano. Muito bom. Espero que todos... Algum dia tenham a oportunidade de jogar Antidom. Que é um jogo muito bom. Muito bom. Espero que vocês sofram também. Essa merda aqui. Essa bosta aqui. Espero que vocês sofram. Todos vocês. Don't Move. Do caralho. Cara, mano. Mano, a minha mão. Minha mão não, né? Meu dedinho. Meu dedinho. Tá vendo meu dedinho? Mano, ele ficava assim, ó. Assim, ó. Eu juro pra vocês. E era nesse movimento mesmo. Era muito... Era muito tremelique, velho. Eu não consegui... Não consegui. Ai, que saco. Eu queria tanto salvação. Eu tentei. Me desculpem, tá? Caso vocês aí... Estejam assistindo e gostam da Sam. Desculpa. Eu tentei pra caralho. Mas o meu dedo começou a tremer. Mano, o meu dedo começou a tremer pra caralho, velho. Caralho, é possível isso acontecendo com um ser humano? Porra. Vou pular, foda-se. Ah, demora muito. E ele virou. Tem algo aqui embaixo. Temos visual de um sobrevivente. Um sobrevivente. Repito. Isso é? Porra. Pra trás. Não, não. Pra trás. Foda. Pra ter mais crédito? Não. Bom, gente. É isso. Não consegui salvar todos. Infelizmente, uma pessoa morreu. Mas... O que vale a intenção? Eu tentei pra caralho. Logo assim... Não queria ter matado ela, mano. Ela não, mano. Bom, gente. Voltei aqui. Vamos fazer o final melhor agora, com todos vivos. Pô, fazer isso aqui tudo de novo demora pra caralho, hein? Porra. Demora umas meia hora, eu acho, mano. Pra chegar até aqui, tem que fazer... Tem que fazer o episódio tudo de novo. Mas eu vou pular essa parte pra vocês. É só pra avisar que eu cheguei aqui mesmo. Mas se vê na parte que aconteceu aqui. Mano, eu ainda continuo nervosa pra caralho. Você não tem noção. Você não tem noção. Nossa... 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 É isso, velho. Todos vivos. Temos visual. A estrutura principal totalmente destruída. Calma. Espera. Eu estou vendo alguma coisa. Parece que há sobreviventes. Hora do resgate. Eu fiz... Olha só. Eu fiz esse final. Estão vivos. Todos vivos. Eu fiz esse final... Quando eu parei de gravar o episódio. Daí eu não salvei o Josh. Daí tem um troféu que aparece... Que todas as meninas foram salvas. Olha ela aí. Olha ela. Meu final. As mãos dele sumiram. Ele vinha falar comigo. Disse que era a única que entendia ele. Eu achei... Que tínhamos uma ligação. Se você precisar falar com alguém... Eu estou bem. Às vezes... Após uma experiência traumática... Eu disse que estou bem. Você precisa me ouvir. Eu não estou nem aí se vai acreditar ou não. Não importa porque você vai. Precisa ir até as meninas. O que tem nas minas, Sam. Vi o que tem lá embaixo. E daria tudo para não ter visto. É isso, gente. Todos vivos. No meu coração. Esse foi o meu final original. E fala... Eu desativei a vibração disso aqui. Porque com a vibração... Eu acho... Seria bem mais difícil. Mano, vocês viram? Depois de eu terminar o jogo... O bagulhinho ainda subiu. Cara, eu ainda fiquei muito nervosa, mano. Eu fiquei muito nervosa. Eu quase matei ela de novo, mano. Sem a vibração é muito mais fácil, velho. Porque daí não dá para sentir a tensão do jogo. Porque é bem mais legal com a vibração, né? Com o controle que dá para sentir. Tipo, o bagulho tem que ficar estável assim. Para sempre, assim. Muito louco. Cara, as falas ali da Sam. O design dela no final. O quanto os personagens evoluíram para caralho. Cara, muito legal. Mas eu acho que as falas finais da Sam. E eu acho que as da Sam e do Mike são muito boas, velho. Assim, esse final aí deles comentando algo. O algo não, né? O que rolou. Eu achei muito importante. Eu não sei a palavra, mas eu achei muito foda. Os comentários finais do Mike e da Sam, né? E ver o quanto os personagens evoluíram é muito foda. E é isso. E se eu pular aqui vai aparecer os créditos, né? Que os créditos não. Vai aparecer o Josh, que já está aí mostrado. Esse foi Until Dawn. Espero que vocês tenham curtido. Esse jogo é maravilhoso. Perfeito. Pô, é um jogo de 2015. Muito foda, mano. Pô, eu nem sei mais o que falar. É isso. Espero que vocês tenham divertido. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Muito obrigada pelo seu gostei. Pela sua inscrição. Pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí